Um dia com a doutora Hamster. Peppa e Suzy estão passando o dia com a doutora Hamster. Estão aprendendo sobre o que os veterinários fazem. É muito bom ter duas ajudantes aqui comigo hoje. E vejo que uma de vocês está vestida de enfermeira. É! Eu sou a enfermeira Suzy. Eu sou a doutora Pig. Muito bem. Então agora vou chamar o primeiro paciente. Muitos animais de estimação vão se consultar com a doutora Hamster. Obrigada a todos por esperarem. Próximo paciente, por favor. Você, Nigel. Vovô Coelho trouxe Nigel, a salamandra, para uma consulta. A enfermeira Suzy e a doutora Pig estão comigo hoje. Estamos aprendendo sobre ser veterinário. Isso é ótimo. Muito bem, Nigel. Como estamos hoje? Ah, ótimo. Você está bem. Maravilha. Mas não esqueça que o Nigel deve beber muita água. Obrigado. Adeus. Adeus. Muito bem. A enfermeira Suzy e a doutora Pig podem chamar o nosso próximo paciente. Obrigada a todos por esperarem. Próximo paciente, por favor. Pedro está aqui com Steven, o bicho-pau. Olá, Peppa. Só por hoje você pode me chamar de doutora Pig? Está bem, Peppa. Vamos dar uma olhadinha em você, Steven. Tem água errado. Ele não está se mexendo. Mas é isso que os bichos-pau fazem. Eles ficam parados parecendo gravetos. Ah, sim. É claro. Então, o Steven está bem? Aparentemente, sim. Não esqueça que o Steven deve beber muita água. Tchauzinho. Tchau. Posso chamar o próximo paciente? Sim, por favor. Próximo. Oi, sou eu. Trouxe meus dois porquinhos da Indy para a consulta. Eles são muito lindos. Ginty é esperto. E o Brian é sensível. Sim. Mas agora eles se inverteram. O Brian está esperto. E o Ginger está sendo sensível. Os dois me parecem felizes. Oh, que bom. Estou feliz por ter vindo. Só não esqueça que eles devem beber muita água. Próximo. Sou eu e a Polly Papagaio. Eu e a Polly Papagaio. Polly Papagaio imita tudo o que é falado. Imita tudo o que é falado. Então, o que há de errado com a Polly? A Polly está com tosse. Mas é uma tosse muito incomum. Eu nunca ouvi uma tosse como essa. A Polly não está com tosse. A Polly só está imitando o vovô Pig. Imitando o vovô Pig. Então não tem problema. A Polly está bem. E eu, então? Eu estou com tosse de verdade. Desculpe, vovô Pig. Não posso tratar o senhor. Sou veterinária. Eu só posso tratar animais. Sim, é claro. Mas não esqueça que a Polly deve beber muita água. Obrigado. Tchau, tchau. Estou um pouco cansada agora. Espero que não tenha muitos outros bichinhos para ver. A sala de espera ainda está cheia. Muito bem, pessoal. Só não se esqueçam que seus bichinhos devem beber muita água. Adeus. Prontinho. Não tem mais pacientes para ver. Podemos encerrar o dia. Que barulho é esse? Olha, tem uma caixa se mexendo aqui no canto. É o Tito, o tartaruga. Ele está acordando. O que ele está fazendo numa caixa? Ele ficou dormindo durante todo o inverno. É o que as tartarugas fazem. Você deve estar com fome depois de dormir tanto tempo. E com sede. Isso mesmo, doutora Pig. Ele precisa de muita água. Isso mesmo, enfermeira Suzy. Vocês gostaram de saber como é ser veterinárias? Foi muito legal. O melhor dia da vida. Peppa e Suzy adoram ser veterinárias. Todo mundo adora ser veterinário. O trator. Peppa e George estão indo visitar a fazenda da Senhora Texugo. Peppa, George, vocês adivinham o que vão ver na fazenda hoje? Dinossauro. Não, George. Não vai ter dinossauro lá. Mas com certeza vai ter um trator. O que é um trator? É um tipo de carro com rodas grandes que pode andar pela lama. Eu amo tratores. É o engarrafamento. Vamos lá. Andando, pessoal. Muzinar não vai fazer os carros andarem mais rápido, Papai Pig. A gente só precisa ter paciência. Ah, o que está bloqueando a estrada? A Senhora Texugo está dirigindo o seu trator. Obrigada pela paciência. Olá, Senhora Texugo. Estávamos justamente falando de tratores. A Peppa e o George vieram conhecer a sua fazenda. Oh, que bom. Cita-o. Aqui é a fazenda. Delicão, Pedro Poli e Suzy Ovelha estão visitando também. A gente volta mais tarde. Divertam-se, crianças. Tchau, tchau. Olá, meus amorezinhos. Olá, Senhora Texugo. Antes de mostrar a fazenda, eu quero que todos vocês lavem as mãos. Muito bem. Agora vamos dar uma olhadinha no meu trator. Ele não é uma beleza? Sim. Ele é muito bonito. Ele tem rodas enormes. E um motor bem forte para puxar as coisas. O trator vai puxar um carrinho. Podem subir. Vamos dar um belo passeio de trator. Olá! Aqui vemos um campo de grama alta. O campo está pronto para ser cortado. Esperem aqui e fiquem olhando. Um cortador na frente e uma enfardadeira atrás. Agora o trator faz todo o trabalho. O trator está cortando e fazendo os fardos. Legal! Prontinho! Tudo graças ao meu trator. O carrinho é enganchado no trator de novo. Continuando o passeio. Tem muita lama aqui. Vamos ficar presos? Não. Os tratores são ótimos em atravessar a lama. E agora nós vamos seguir andando pela estrada. Obrigada pela paciência. Mamãe e Papai Pig estão vindo buscar Peppa e George. Ah, não. Estamos presos de novo em um engarrafamento. Como você disse, Mamãe Pig, só precisamos ter paciência. Ou então nós podemos pegar um atalho. Tem certeza de que é uma boa ideia? Eu sei o que eu estou fazendo. Mamãe Pig está pegando um atalho. Nada de engarrafamento agora. Isso foi brilhante. Isso foi brilhante. Ah, acho que estamos atolados. Olha, é o nosso carro. Precisam de ajuda? Não, obrigada. Estamos bem. Talvez a gente esteja um pouquinho atolado. Estou achando que vamos precisar de uma ajudinha. É claro. Segurem firme. Viva! Obrigada por nos resgatar, Senhora Texugo. Não me agradeça. Agradeço ao meu trator. Ah, sim. Obrigada, trator. Tratores são demais. Peppa adora tratores. Todo mundo adora tratores. A festa do fundo do mar. Está um lindo dia de sol. Peppa está alimentando Dourada, a peixinha. Mamãe, quantos anos a Dourada tem? Bom, eu acho que ela deve ter quase um ano de idade. Quando é o aniversário dela? Podemos dizer que o aniversário dela é amanhã. A Dourada pode ter uma festa? Oh, talvez ela possa ter uma pequena festa. Papai, papai, a Dourada vai ter uma festa de aniversário. Uma festa para um peixe? É divertido. Imagino que vai ser uma festa do fundo do mar. Com estrelas do mar, tesouros e sereias. Tudo em um incrível mundo submarino. Ah, sim. Vai ser a melhor festa de todas. Papai Pig, o que você fez? É uma brincadeira, não é? Nós não vamos dar uma festa. Agora sim, eu acho que vamos. E é amanhã. Ah, eu entendi. Tudo bem. Fica calma, não entre em pânico. Vamos buscar uma ajudinha. Festa do fundo do mar. Vamos lá. Festas do fundo do mar diretamente na sua casa com a Dona Coelha. Maravilha. Clique aqui e eu vou direto até você. Oi. Uau, foi bem rápido. Quantos dias eu tenho para preparar essa festa? Um dia, é amanhã. Sem problema. Podem ir dormir que eu resolvo isso. Obrigada, Dona Coelha. Boa noite. Então, vamos ao trabalho. É o aniversário da Dourada. A Dona Coelha fez o incrível fundo do mar, com conchas, algas marinhas e grandes ondas nas paredes. Legal! Você fez tudo isso em uma noite? É inacreditável. Feliz aniversário, Dourada. Oh, quem será que é? Ué, vocês disseram que era uma festa. Então, eu convidei todo mundo. Feliz aniversário, Dourada. Olá, Penny. Oi, Peppa. Esta é a Penny Urso Polar. Eu nunca fui a uma festa do fundo do mar. Tchau, Penny. Divirtam-se. Eu também fiz fantasias para todos os convidados. Você pode ser uma sereia, Peppa. Obrigada. E uma fantasia de caranguejo para o George. Feliz, Feliz, Feliz. Eu sou a Suzy Polvo. Eu sou um tubarão. Mas eu não sou um tubarão assustador. Eu só gosto de queijo. A Penny Urso Polar é um pinguim. Danecão é um pirata. Rebeca Coelho é... Eu sou um peixe empanado. Porque eu adoro peixe empanado. Eu sou o capitão do mar. E o Edmund é uma água-viva. Eu não estou convencido de que essa fantasia representa bem uma água-viva. Mas eu não vou estragar a diversão. Vocês todos estão muito lindos. Estão todos prontos para a caça ao tesouro pirata? Sim, Danecão. A primeira pista é... Eu nado no mar e não fico na areia. Eu sou o maior peixe do mar. Sou uma... Tubarão! Quase isso. Eu não fico na areia. Eu sou uma... Baleia! Baleia! Exatamente! Aqui a baleia! O maior peixe do mar é uma baleia. Na verdade, a baleia não é um peixe. É um mamífero. Edmund, elefante realmente é extremamente inteligente. Muito bem. Última pista. Sou um tesouro enterrado e o Cis marca o lugar. Achei! Está aqui! Viva! Muito bem. Você achou um tesouro. Oh! É bem pequenininho. É porque é para um peixe pequenininho. Ah! Isso é para você, Dourada. Feliz aniversário! Feliz aniversário, Dourada! A Dourada adora festas do fundo do mar. Todo mundo adora festas do fundo do mar. Quem está em Índia? Peppa está na escolinha com seus amigos. Hoje, crianças, eu quero mostrar a vocês os meus porquinhos da Índia de estimação. Oh! Eles são tão fofinhos. Esse é o Ginger. Ele é muito esperto. Oh! E esse é o Brian. Ele é muito sensível. Oh! Então, crianças, eu vou sair de férias na semana que vem e preciso encontrar alguém para cuidar do Ginger e do Brian. Eu! 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 É um pouco trabalhoso e vão precisar levar para casa. Eu! Eu! Eu cuido deles! Tem certeza, Peppa? Sim! Eu adoro animais! Obrigada, Peppa. Chegou a hora da saída. Mamãe! Mamãe! Olha só o que eu tenho! Oh! O que é isso? Ginger e Brian. A Peppa foi gentil e vai tomar conta dos meus porquinhos da Índia por uma semana. Entendi. Tudo o que vão precisar está aqui. Certo. Imagino que seja fácil cuidar deles. Ah, sim! Essa tabela mostra quando eles precisam de comida e quando devem ser escovados. Escovados? É! Eles gostam de ser escovados nessas horas, todo dia. Entendi. Ih, uma escovada no meio da noite. Mais alguma coisa? Eles se sentem solitários. Então, devem dormir no mesmo quarto que eles. Está bem. Não se preocupe, madame gazela. Nós vamos cuidar do Ginger e do Brian. Obrigada, Peppa. Tchau! Tchau! Ginger e Brian chegaram à casa da Peppa. Alô? Aqui é a madame gazela. Eu esqueci. Vou precisar de feno para os porquinhos da Índia. Mas podem comprar na Pet Shop. Está bem. Obrigada, madame gazela. Tchau! O que foi? Ah, os porquinhos da Índia precisam de feno da Pet Shop. Está bem. Quem quer ir à Pet Shop? Eu! Eu! Até logo! Esta é a Pet Shop. Olá, Peppa. Olá, dona coelha. Eu estou cuidando dos porquinhos da Índia da madame gazela. Ah, é mesmo. O Ginger é o mais esperto e o Brian é o mais sensível. Pelo visto, precisamos de feno. Bom, nós temos feno padrão, feno premium ou feno super premium deluxe. Feno super premium deluxe? Sim, ele custa mais caro, mas é esse que o Ginger e o Brian gostam. É hora de dormir na casa da Peppa. Estão felizes, Ginger e Brian? Eles têm comida, água e um feno bastante caro. Acho que não poderiam estar mais felizes. A madame gazela disse que eles se sentem solitários. Sim. Por isso, eu vou dormir aqui para eles não se sentirem solitários. E para escovar eles durante a noite. Sim, Peppa. E para escovar eles durante a noite. Boa noite! Está de madrugada. Alô? Papai Pig falando. Alô? Aqui é a madame gazela. Eu só estou ligando para lembrarem de escová-los. Sim. Pode deixar. Nós vamos escová-los agora. O quê? Quem? Ah, ah, assim. Ah, muito bem. Espero que não estejam dando trabalho. Eles não dão trabalho nenhum. Peppa e George estão cuidando de Ginger e Brian a semana toda. Eles são tão lindinhos. Aí está a madame gazela. Madame gazela, já voltou das suas férias? É, eu vim direto do aeroporto. Como estão Ginger e Brian? Eles estão muito felizes. Oh, que bom. Obrigada, Peppa. Por todo o seu trabalho duro cuidando deles. Foi muito fácil. Gostaria de cuidar deles nas minhas próximas férias? Sim, por favor. Peppa adora tomar conta de porquinhos da Índia. Todo mundo adora cuidar de porquinhos da Índia. Safari de insetos. Madame gazela está levando a Peppa e seus amigos para um passeio, Stor. Hoje, crianças, nós vamos visitar um safari de insetos. Madame gazela, o Pedro não está aqui com a gente. Pedro Pony, por que ele está sempre atrasado? Ele chegou agora. Desculpa o atraso. O Steven também queria vir com a gente. Steven? O Steven é o meu bicho pau. Tudo bem. Pode levar o Steven. Mas vai precisar tomar conta dele. Obrigado, Madame gazela. Estão todos prontos? Sim, Madame gazela! Então vamos! Isso é o safari de insetos. Nós vamos ver animais grandes e assustadores no safari. Oh, não, Danny. As criaturas que veremos hoje serão bem pequenas e nada assustadoras. Esse é o Sr. Leão. Olá, pessoal. Olá, Sr. Leão. Bem-vindos ao meu safari. Sr. Leão, me assustou por um momento. Me desculpe por isso, Madame mazela. Meu nome é Madame gazela. Ah, sinto muito. Vou tentar me lembrar. É gazela e não mazela. As crianças estão muito animadas para o safari. Ótimo. Hoje conhecerão pequenos insetos que vivem no seu habitat natural. A selva. O Stephen não mora na selva. Olha, hoje temos inseto de estimação conosco. Como vai você, Stephen? O Stephen disse como você está. Incrível! Todos a bordo para o safari de insetos! Bem aqui. Estamos na natureza selvagem, cheia de insetos pequenos. Não consigo ver os insetos pequenos. Aqui. Tente usar essa lupa de aumento. A lupa faz as coisas pequenas parecerem grandes. Ah, uma joaninha. Uh, que bonitinha. Sim, e a casa da joaninha é essa folha. O Stephen mora junto comigo, na minha casa. Nós assistimos TV juntos. Parece que o Stephen tem uma vida muito confortável. É, o Stephen é muito feliz. Próxima parada, a vastidão de pedras. Aqui podemos encontrar outros insetos no habitat natural deles. O que é isso? Uma centopeia. Ela tem muitas, muitas pernas cheias de espinhos. Pra andar rápido. O Stephen não é de andar muito. O que ele faz, então? Ele fica parado e se finge de galho. E agora, chegamos na savana de grama. O habitat de um inseto muito, muito especial. Ah, minha nossa! Gavanhotos! Uh! Por acaso eles são super saltadores? Oh, são sim. Uau! Gavanhotos se movem muito rápido. Peraí, espera por mim. É assim que são os insetos. Em um momento estão ali. No outro, sumiram. Ah, ele sumiu! O bicho pau Stephen acabou fugindo. Oh, não! Onde ele pode estar? Será que o Stephen escutou o chamado da selva? Mas o Stephen mora comigo. Ele não mora na selva. Não se preocupe. Não deve ter ido longe. Sim! Vamos todos procurar o Stephen. Lembre-se, o Stephen parece um graveto. Ele é esse. Ah, não. Ele é esse. Não. Esse é ele. Não. Minha nossa! O Stephen se perdeu na selva. Talvez seja melhor assim, hein? Os animais ficam mais felizes seguindo seus instintos, Madame Mazela. Lembre-se, meu nome é Gazela. Ah, é verdade. Gazela. Olha, o Stephen está de volta. Bem-vindo ao lar, Stephen. Stephen, o bicho pau, gostou do safári de insetos. Mas ele gosta ainda mais da sua própria casa. Resgatando a dona coelha. Peppa está visitando a biblioteca. A dona coelha é a responsável pela biblioteca. Olá, Peppa e George. Olá, dona coelha. Todos ficam em silêncio na biblioteca. Para as pessoas aproveitarem os livros na calma e no silêncio. Esse é o senhor touro. Ele veio consertar o telhado da biblioteca. Desculpa, dona coelha. Só estou consertando o telhado. Então, por favor, faça isso em silêncio. Estamos em uma biblioteca. Tudo bem. Ah, o telefone de emergências. Alô, serviço de resgate? Dona coelha. O Tiddle Tartaruga ficou preso na árvore de novo. Eu já estou indo. Volto rapidinho. Mantenham silêncio para mim, por favor. Está bem. Que bom que você chegou. O Tiddle está alto demais para alcançarmos. Hum, eu preciso de um helicóptero, ou de um avião, ou de uma escada. Que sorte a nossa, que já tinha uma escada bem aqui. Pronto, terminei. Ficou muito bom. Escada passando, todo mundo para trás. Peguei você. Dona coelha resgatou Tiddle Tartaruga. Tiddle, seu menino levado. Obrigada, dona coelha. Só estou fazendo o meu trabalho. Alô, serviço de resgate? Fiquei preso no telhado. Minha escada sumiu e não sei para onde foi. Oh, puxa, que estranho. Não se preocupe, já estou indo. Obrigado. Ah, o que seria de nós sem a dona coelha? Aguenta firme, senhor touro. Estou subindo. Obrigado, dona coelha. Faz parte do meu trabalho. A senhora coelha resgatou o senhor touro. Espera aí. Essa é a minha escada. É, sim. E para sua sorte, eu achei ela. Sim, isso é que é ter sorte. Tchau. Tchau, vejo você depois. Oh, e agora? Como é que eu vou descer daqui? Na biblioteca, Peppa, George e o Papai Pig estão em silêncio lendo uma história. Era uma vez um lugarzinho onde vivia um macaco vermelho e... O telefone de emergências. Alô? Aqui é o serviço de resgate. Estou longe da minha mesa agora. Mas, por favor, deixe uma mensagem. Alô? Alô? Sou eu, a dona coelha. Socorro! Alô? Aqui é o Papai Pig. Por favor, me ajude. Estou presa no telhado da biblioteca. Ah, como podemos resgatar você do telhado? Vocês têm um helicóptero ou, por acaso, um avião? Não. Ou uma escada? Não. O que podemos fazer? Eu não acredito que vou falar isso. Mas vamos precisar ligar para o meu pai. Alô, vovô coelho falando? Alô, Papai. Estou no telhado da biblioteca e preciso ser resgatada. O quê? E traga uma escada. Uma escada? Pode deixar. Não se preocupe. Já estou indo. O vovô coelho vai usar um carro de bombeiro para resgatar a dona coelha. Carros de bombeiro têm escadas. Todo mundo para trás. Carro de bombeiro chegando. O senhor não pode entrar com um carro de bombeiro aqui. Vale mais baixo. Isso é uma biblioteca. Desculpa. Agora, onde está a dona coelha? Está no telhado. Oh, entendi. Por isso que ela disse para trazer uma escada. Aguenta firme. Estou chegando. Que alívio. Que alívio. Eu estou salva. A dona coelha foi resgatada. Olá. Obrigada por me salvar, papai. Só estou fazendo o meu trabalho. Dona coelha e vovô coelho são bons em resgatar pessoas. Todos os coelhos são bons em resgatar pessoas. Famílias. Peppa e seus amigos estão na escolinha. Crianças, hoje nós vamos fazer desenhos das nossas famílias. Esta sou eu. Eu moro sozinha em uma casa muito alta. Às vezes, minhas duas irmãs vêm me visitar. E nós tocamos música. A Greta toca baixo. A Greta eu toco a bateria. E eu toco guitarra. Tocamos rock. Essa é a minha família. Agora é a vez de vocês. Essa sou eu, Suzy Ovelha. Eu moro com a minha mamãe. Ela gosta de me empurrar no balanço. Mais alto, mãe! Mais alto! E essa é a minha família. Eu sou o Mendy Rato. Aqui sou eu com a mamãe e o papai. Nós gostamos de brincar no parque. Pra você, Mendy. Pra você, papai. Todo mundo gosta de brincar no parque. Quem é o próximo? Mas que desenho lindo, Pedro. Essa é a mamãe. E o papai. E eu, Pedro Pônei. Eu uso óculos. E o papai usa óculos. A mamãe usa lentes de contato. Maravilha. Agora são os gêmeos panda. Pandora e Peggy estão fazendo um desenho juntas. O papai é um policial. A mamãe é uma bombeira. Às vezes, o papai leva a gente no seu carro de polícia. Papai, podemos tocar a sirene? Sim, por favor. Podemos tocar a sirene? Ora, meninas. Vocês sabem que a sirene é só para emergências. Por favor. Está bem, então. Incrível. E Denicão? Meu papai é um capitão do mar. Ele vive aventuras em seu barco. Mas agora, o papai voltou pra casa. Pra mim e pra mamãe. E ele não vai voltar pro mar nunca, nunca, nunca mais. Mas que aventura maravilhosa. Quem é o próximo? Eu sou Penny Urso Polar. Eu moro com a minha mamãe e minha outra mamãe. Uma mamãe é médica e uma mamãe cozinha macarrão. Eu adoro macarrão. Que lindo, Penny. E Fred e Raposa? Meu pai tem uma vã. Ela tem tudo que existe no mundo dentro dela. Em pacote de cinco. Ótimo. E Rebeca? Essa sou eu com a mamãe, o papai, o Richard, a Rosie e o Robbie. Moramos em uma colina. Às vezes a minha tia, Dona Coelha, nos visita. Ai, como é bom ter uma folga de todos os meus trabalhos. Serviço de resgate, por favor. Estou preso em uma montanha. E eu preciso ser resgatado. Ah, pai. De novo não. Tá bem. Eu tô indo pra aí. A Dona Coelha está sempre ocupada porque ela faz todos os trabalhos do mundo. Sim. E o que seria de nós sem a Dona Coelha? Quem é o próximo? Eu sou Peppa Pig. E esse é a mamãe, o papai e meu irmão mais novo, George. O George acha que seu dinossauro de brinquedo é assustador. Assustador. Ele não é assustador. Mas se eu não brincar, ele chora. Dá muito trabalho ter um irmão mais novo. Olá. Olá, mamães e papais. Venham e se vejam aqui em nosso mural. Oh, essa sou eu? Sim, mamãe. E esse é você, papai. Mas está exatamente igual a mim. Sim. Que desenhos maravilhosos das famílias. Eu adoro famílias. Peppa adora famílias. Todo mundo adora famílias. Gelatina. Mamãe Pig está trabalhando em seu computador. Mamãe, o George e eu podemos brincar no computador? Desculpe, Peppa. Eu tenho um trabalho muito importante pra fazer hoje. Vocês dois podem me ajudar na cozinha. Tá bom. Tem um armário aqui que está precisando de uma boa arrumação. Pode me dar uma panela, por favor? Aqui uma panela, papai. Obrigado, Peppa. Obrigado, George. O que é essa coisa engraçada aqui? Isso é uma forma especial pra fazer gelatina. Uh, eu gosto de gelatina. A gente pode fazer gelatina? Boa ideia, Peppa. Talvez seja uma boa surpresa pra Mamãe Pig. Isso! Primeiro, nós vamos ao supermercado e vamos comprar tudo o que precisamos pra fazer a gelatina. Tchau, tchau, Mamãe Pig. Nós voltamos logo. Está bem, até logo. Papai, Peppa e George chegaram ao supermercado. Papai, de que coisas nós precisamos para fazer gelatina? Bom, não precisamos de farinha, nem de ovos, nem de leite, nem de manteiga. Pra gelatina, só precisamos de, ah, gelatina. Mas ela não parece muito treme-treme, papai. Colocamos água pra deixar ela bem treme-treme. Ah! Que sabor vocês querem? Queijo! George gosta de queijo. Eu acho que não existe gelatina de queijo, George. Hum! Tem de morango, tem de laranja ou de limão. Eu gosto de morango! Lembrem-se de que a gelatina é pra Mamãe Pig. Do que acham que ela vai gostar? Ah, de morango. Oi, Peppa e George. Olá, Dona Coelha. Você adivinha o que a gente vai fazer? Deixa eu ver. Vão fazer gelatina? Sim! Eu amo gelatina toda treme-treme e é uma delícia. Já voltamos, Mamãe Pig. Ótimo! Pronto, vamos fazer a gelatina. Primeiro, vamos abrir a caixinha e tirar os cubos de gelatina. Uh! Eles são um pouquinho treme-treme. Despejamos os cubos de gelatina em uma tigela. Acrescentamos água quente. Um adulto deve fazer essa parte. E mexemos. A água ficou vermelha da cor de morango. Isso! Os cubos de gelatina derreteram. Vamos entornar na forma de gelatina. A geladeira vai deixar ela geladinha e treme-treme. Quanto tempo vai demorar? Não muito. Vamos marcar o tempo. Quando fizer um barulhinho, a gelatina vai estar pronta. Está demorando muito tempo. Enquanto esperamos, vamos fazer um cartão para a mamãe para dar com a gelatina. Isso! Peppa e George estão desenhando um cartão para a mamãe Piggy. Muito bem. O que vamos escrever no cartão? Querida mamãe, toda essa gelatina é para você. Com muito amor, Peppa e George. Beijo, beijo. Por favor, pode dividir sua gelatina com a Peppa e o George? E o Papai Piggy pode comer também? Maravilha! O timer já fez Pim! E a gelatina está pronta. Nós só temos que virar a forma sobre o prato e vamos ter a... Gelatina! Ela está fazendo treme-treme, Papai! Blá, blá, blá. E fim. Mamãe Piggy terminou seu trabalho importante. A mamãe está vindo! A mamãe está vindo! Surpresa! Ah, que coisa linda! Fizemos gelatina! Uh, eu adoro gelatina! E é todinha para você. E um pouco para mim, para o George e para o papai. Gelatina treme-treme! Ah, obrigada! Mamãe Piggy, Papai Piggy, Peppa e George gostam de gelatina. Todo mundo gosta de gelatina. América! Peppa e George estão assistindo Super Batata. Olá! Ganhem uma viagem para Hollywood para participar do meu novo filme Vegetais no Espaço! Uh! Encontrem o bilhete dourado para ganhar a viagem da vida de vocês para os Estados Unidos da América! Mamãe, podemos achar o bilhete dourado do Super Batata, por favor? Bom, só existe um único bilhete no mundo todo. Então teríamos que ser muito sortudos para achar. Oh, o que é isso na batata? Olha só, é o bilhete dourado! Isso quer dizer que... Sim! Quer dizer que nós vamos para... América! Peppa e sua família estão viajando para a América. Dona Coelha é a pilota. Aqui é a capitã de vocês falando. Nós já vamos aterrissar nos Estados Unidos, eu acho. Alguém sabe onde fica? Eu nunca estive aqui. Não dá para perder. É muito grande mesmo. Será que é ali? Vamos perguntar. Oi, pessoal! Nós estamos na América? Sim, senhora. Estamos na América. Que ótimo! Já vamos aterrissar. Sejam bem-vindos à América. Dona Coelha é o seu dispor. Para onde vocês querem ir? Você é a Dona Coelha? Claro! Mas essa é a Dona Coelha. Toda cidade tem uma Dona Coelha. É verdade! Tchau! Aproveitem a viagem. Estamos em Hollywood? Hollywood? Não! Aqui é Nova York. Entrem, eu vou mostrar. Nova York é a cidade que nunca dorme. Você nunca dorme? Eu durmo, mas só à noite. Uau! Os prédios são tão altos! Primeira parada da viagem, o edifício do Empire State. Uau! Nós podemos ir lá em cima? É claro! Subindo! Você faz todos os trabalhos, Dona Coelha? Não, só os mais importantes. Sorvetes! Uau! Nós estamos tão perto do céu! Ah! Não consigo olhar. Papai Pig tem medo de altura. Mas tem tanta coisa pra ver, papai! Sim! E com esse telescópio, dá pra ver melhor ainda. Consigo ver uma moça grande e verde segurando o sorvete. É a Estátua da Liberdade. Olhem para mim! Sou a Senhora Estátua da Liberdade. Vamos, pessoal! Precisamos continuar. Ah, mas nós já vamos? Sim! Como dizemos em Nova York, se está parado, você não está indo a lugar nenhum. Está bem! Já estou indo! Para onde vamos agora, Dona Coelha? Times Square. Olha só essas luzes, mamãe! Devem ter milhões de luzes brilhando aqui. Esse aqui é o quarteirão mais iluminado de todo o mundo. Ah, olhem! É o Super Batata! Em breve, o novo filme do Super Batata e do Batata Frita, Vegetais do Espaço! Esse é o filme que vamos estrelar. É mesmo? Bom, então é melhor irem direto pra Hollywood. Sim! Você pode nos levar? Infelizmente, não. Mas sei como vocês podem chegar lá. Um motorhome. Me explica. Eu não sei o que é isso. É como uma casa com rodas. Aqui estão as chaves. Você quer vir também com a gente? Se conhecer o Batata Frita, adoraria. Mas estou tão ocupada. Espero que se divirtam. Obrigada, Dona Coelha. Ah, já estou cansada. Sim, é a cidade que nunca dorme. O problema é que ela acabou me deixando com muito sono. Foi um dia muito agitado em Nova York. Boa noite. Tudo bem? Peppa e sua família precisam de uma boa noite de sono para continuar a jornada. Quarto de Pirata do Danny. Peppa está indo passar o dia na casa do Delicão. Oi! Oi, Danny! Peppa, chegou na hora certa de ajudar. Estamos fazendo uma reforma no quarto do Danny. E isso parece divertido. Até mais tarde, Peppa. Tchau, papai! O que é uma reforma no quarto, pessoal? É como na TV. Quando eles fazem o cômodo ficar totalmente diferente. Eu vou ter um quarto de pirata. Eu já tenho até uma cama de pirata. Legal! E hoje nós vamos decorar o quarto inteiro. E nas paredes nós vamos pintar o mar. No teto vai ter estrelas. Quando eu dormir, vai parecer como se eu estivesse navegando no mar. Ah, sim, o mar. Eu me lembro daquele tempo. Livre para navegar meu barco para onde eu quisesse, sob um céu estrelado. Em busca de monstros marinhos. Mas esses dias acabaram. Agora estou de volta em casa e eu nunca mais vou navegar pelo mar. O Capitão Cão sente falta do mar. Pois bem, vamos começar logo a reforma desse quarto. Vamos cobrir os móveis com lençóis. Isso vai impedir que tudo fique todo respingado de tinta. E para não manchar a nossa roupa de tinta, vamos colocar aventais. Essa tinta azul escura é para o céu. É porque vai ser um céu de noite. A Mamãe Cão pinta o teto usando um rolo com um cabo bem comprido. Podemos ajudar? É claro. Aqui estão seus pincéis. Pintem as paredes. Vamos lá. Grandes ondas, assim como o mar de verdade. Vou fazer umas nuvens de chuva. Podemos colocar estrelas no teto? É claro que podem. O teto é muito alto. Eu não consigo alcançar. Vamos dar uma ajudinha. Brilha, brilha. Estrelinha. Quero ver, vou... Se brilhar. O céu está cheio de estrelas. E ficam ainda melhor quando apagamos as luzes. As estrelas estão brilhando. O quarto de pirata do Danny está pronto. É assim mesmo quando eles fazem as reformas na televisão. Na televisão, a pessoa chega, tem que abrir os olhos e dizer... Mas que surpresa! Mas acontece que já viu isso tudo. Mas eu posso fingir que não vi. Boa ideia, Danny. Sim, vamos tornar tudo ainda melhor deixando você fora do quarto. Feche os olhos. E vamos fechar a porta. Você está pronto, Danny? Sim, estou pronto. Fica de olhos fechados. Eu estou. Então tá, pode entrar. Não pode espiar. Agora, abra os olhos. Mas que surpresa! Muito bem, crianças. Quem está pronto para zerpar? Eu! Eu! Vamos subir a bordo do navio. E aí, para onde vamos navegar, Capitão Danny? Vamos procurar monstros marinhos. Monstros marinhos? Isso está com cara de uma grande aventura. Yo Hong Kong, Yo Hong Kong, O navio pirata nas ondas do mar, É o lugar que eu amo estar. Yo Hong Kong, Yo Hong Kong, O navio pirata nas ondas do mar, É o lugar que eu amo estar. Estamos navegando no mar. Isso. O que poderia ser melhor? Navegar no mar e ficar em casa. Esse aqui é o melhor quarto de pirata de todos. Ele adora quartos de piratas. Todo mundo adora quartos de piratas. A casinha. Peppa e seus amigos estão no parquinho hoje. Eu sou o macaco sapeca. Eu também. Olha, esse parquinho é muito bom mesmo. Sim, as crianças adoram. Quando elas começam a brincar, Não querem mais parar. Parem! Aí está o senhor touro. Para trás, todo mundo! Senhor touro! O que o senhor está fazendo? Eu estou cavando o parquinho. Por que o senhor está cavando o parquinho? Para que eu possa fazer um buraco para o concreto. Onde quer o concreto, chefe? No buraco! Com licença, senhor touro. Eu acho que deve ter havido algum tipo de engano. Não queremos que o parquinho seja escavado. O parquinho está perfeito como está. Eu já falo com vocês. Só preciso terminar de fazer o concreto. O concreto no começo é mole. Mole? Mole? Duro! E depois o concreto fica tão duro quanto uma pedra. Está pronto. Desculpe a demora. O que exatamente vocês estavam perguntando? O que o senhor está fazendo? Eu fiz uma base de concreto. Mas por quê? Para colocar esta casinha em cima. Se vocês não quiserem, eu posso tirar e levar embora. Nós queremos! Na verdade, isso parece muito bom mesmo. Tem um escorrega e um balanço e um monte de outras coisas muito legais. Viva! Deixa eu mostrar para vocês. Esta é a porta da frente. Parece um pouco pequena, senhor touro. Isso é porque não é para adultos, papai e filho. É para crianças. Legal! Tudo aqui tem tamanho de criança. É, a casinha não é muito grande e nem muito pequena, mas é ideal para as crianças. Ah, tem um fogão de brinquedo. O fogão de brinquedo é feito de madeira e tem uma luz que acende por dentro. E uma geladeira de brinquedo. E tem queijo de plástico dentro. Tem também um telefone. Ele funciona? Bom, é um telefone de brinquedo feito de madeira. Mas podem fazer de conta que funciona. Trim, trim! Trim, trim! Você não vai atender, Peppa! Trim, trim! Alô! Peppa Pig falando. Quem está ligando? Quem é? É o rei do mundo todo. Obrigada! Sim, estou ocupada agora. Tchauzinho! Peppa adorou o telefone de madeira. Essa é a janela com um balcão. Parece uma pequena loja. Ou cafeteria. O que você quer da cafeteria hoje, Sr. Touro? Ah, o que vocês têm aí? Temos café de faz de conta ou chá de faz de conta. Tá bem. Chá de faz de conta, por favor. Prontinho. Tenha um bom dia. Hum, era o que eu precisava. O Sr. Touro gosta de chá de faz de conta. A gente pode ver o resto da casinha agora? É claro. Por favor, subam a ranca para o andar de cima. Esta aí é a varanda. Agora estamos tão altos quanto os adultos. Sim! E no final dessa varanda está o escorrega. Ui! Obrigada, Sr. Touro. O Sr. fez um trabalho muito bom. Eu devo admitir. Foi muito bom mesmo. Três vivas para o Sr. Touro. Hip, hip! Viva! Hip, hip, viva! Hip, 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 viva! Uh! Não tem de quê, pessoal. Uh! Parece ótimo e aconchegante. Eu posso entrar aí? Não, mamãe. Adultos são proibidos. Mas será que os adultos podem dar só uma olhadinha por dentro? Não, papai. Por que não? Porque a casinha é só para crianças. Peppa adorou a casinha. Todas as crianças adoraram a casinha. O macaco está tossindo. Está um lindo dia ensolarado na casa da Peppa. Sou uma fada pequenininha. E que fadinha barulhenta. Mamãe, vou transformar você em um sapo com mágica. Ah, nossa! Por favor, não. Se me transformar em um sapo, eu vou ter que viver sozinha em uma lagoa e eu vou ficar tão triste. Não se preocupe, mamãe. É brincadeira. Eu sei, Peppa. Eu estou brincando também. Foi por isso que eu pisquei. O quê? É quando você fecha um olho só. Isso é uma piscada. E quer dizer que você está brincando. Então, você está fingindo que está triste? Sim. Era só uma brincadeira. Ah! Então você tentou fazer uma brincadeira. Não foi uma brincadeira muito engraçada. Tudo bem, Peppa. Zoe Zebra veio brincar com a Peppa. Oi, Zoe. Oi, Peppa. A Zoe tem um macaco de brinquedo. O macaco disse... Vamos brincar no meu quarto. Como você está hoje, macaco? Puxa vida. O macaco está tossindo muito. Não foi o macaco que tossiu. Foi você. Não. O macaco está tossindo muito. Por que está abrindo e fechando os olhos? Eu estou fechando um olho porque eu estou piscando. Por que? Você pisca para avisar as pessoas que está brincando e o macaco está tossindo. É uma brincadeira. Esse é o George. Então, Dr. George, o macaco está tossindo muito. Dr. George, que remédio o senhor sugere para tosse? É só brincadeira. É só brincadeira, George. Por isso que estamos piscando. Caminha. Bom conselho, Dr. George. O macaco vai para a cama. E não vai assistir nada na TV. Nada de diversão para o macaco até ele melhorar. Obrigada, Dr. George. Papai Pig chegou em casa do trabalho. Gente, cheguei. Olá, Papai Pig. Papai, papai. O macaco está tossindo. O Dr. George disse para colocar o macaco na cama sem ver TV. E agora o macaco está muito melhor. Tem alguma coisa errada com os seus olhos? Não, papai. Estamos piscando. É só brincadeira. Ah, entendi. Que espertinhas. E você aprendeu a piscar hoje, não foi? Foi sim. Bom, aprendi uma coisa nova hoje também. Aprendi a falar igual a um pirata. Ah, camarada Jim, alçar âncora. Por que você aprendeu a falar igual a um pirata? Bem, é que eu desisti do meu antigo trabalho e entrei em um novo trabalho como pirata. Papai Pig, não deveríamos ter conversado sobre isso antes? O papai está brincando, mamãe. Alçar âncora! Ah, pobre Papai Pig. Ah, não é nada. Eu acho que não deveria ter feito aquela voz de pirata. Você está fingindo, papai? Não, Peppa. Eu acho que essa tosse é de verdade. Caminha! Sim, Dr. George disse ir direto para a cama. E nada de TV por 10 anos. Minha nossa. Isso não parece divertido. Hum, eu sei um jeito melhor de curar a tosse. Hã? Você tem que mexer as orelhas, pular para cima e para baixo como um pato. Quá, 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 quá. O quê? Você piscou, mamãe. Você só pode estar brincando. Mamãe Pig adora uma brincadeira. Todos adoram brincar. Andando que mato. Está um dia ensolarado e lindo no jardim da vovó e do vovô Pig. Peppa e George estão ajudando o vovô Pig com a plantação de framboesas. Um passarinho veio olhar as framboesas do vovô Pig. Ah, show, show. Pássaro bobo ia comer as minhas framboesas, não é? Os passarinhos gostam das suas framboesas, vovô. Eu também gosto. São muito boas e eu estou aqui para impedir que eles comam todas elas. Vovô Pig, acabei de ter uma ideia incrível. Vamos acampar. Acampar? Acampar! Podemos acampar no jardim? Não. Vamos sair dirigindo, achar um lugar legal e montar a barraca. Mas nosso carro está agora no vovô Cão. Sendo consertado. Ah, é? Que tal a velha moto? Uma moto? Sim. Vovô e eu tivemos muitas aventuras na nossa moto quando éramos mais novos. Ui! É! Ah, é? Foi muito divertido. Mas isso já faz muito tempo, vovó Pig. Mais um motivo para pegarmos a velha moto de novo. Está aqui! Uma moto! O que é essa coisa engraçada do lado? Se chama acento lateral, Peppa. Você e o George podem ir nele. Mas e as minhas framboesas? Não dá para levar o jardim com você, vovô. Vamos lá, vai ser divertido sair um pouco daqui. Eu acho que vai. Mas se vamos sair, tenho que ter certeza de que as framboesas estão a salvo. Peppa e George, brinquem no jardim enquanto preparo a mala para o passeio. Está bem. Pronto! O que está fazendo com as framboesas, vovô? Eu estou protegendo elas daqueles pássaros bobos. Você vai plantar elas no galpão? Ah, mais ou menos. Prontinho. Malas feitas e prontos para acampar. O que você está vestindo, vovó? Essa é a minha jaqueta de motoqueira. Vai me esquentar do vento frio. Agora minhas framboesas vão ficar bem seguras, sem dúvida. Vamos lá. Muito bem. Pegou os capacetes e os óculos? Estão aqui. É importante sempre usar capacete para andar de moto. Vamos nessa. Sim, vovô Pim. Vamos para qual lado? Para lá. Perto do mar. Opa! Isso é que é vida. A moto dos vovós faz brum, 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 brum. A moto dos vovós faz brum, 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 brum. Pela cidade. Essa é a oficina do vovô Cão. Olá! Pode botar a gasolina, vovô Cão. Vovó Pig! Eu não sabia que você tinha uma moto. Sim, estamos usando enquanto você conserta o carro. Bom, o carro está consertado. Podem levar ele agora. Se não se importar, eu acho que nós vamos pegar ele depois. Estamos nos divertindo muito na moto. Tchau! Tchau! A moto dos vovós faz brum, brum, brum. Pela cidade. Peppa e George chegaram na beira do mar. Legal! Vamos acampar aqui. Mas espera aí, vovó. Nós esquecemos a barraca. Não esquecemos não, Peppa. Essa aqui é uma moto de acampar muito especial. Olha só isso! Uau! A moto se transformou em uma barraca. É uma barraca mágica! Sim, Peppa. Temos tudo o que precisamos para dormir na beira do mar. Oba! Espero que não esteja com saudade das suas frambuesas, vovô Piggy. De jeito nenhum. Porque eu consegui fazer alguns ajustes na moto de manhã e eu trouxe o meu jardim também. Sua plantação de frambuízes. O vovô adora acampar. Principalmente quando ele pode levar o jardim com ele. Pulinho, saltinho e pulão. Peppa e George estão brincando no jardim. Você não me pega! Você nunca vai me pegar! Essa é a Rebeca Coelho. Olá! Olá, Rebeca! Do que estão brincando? Estamos correndo. Correr é legal. Mas sabe pular em um pé só? Eu sei também. Pula! 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 Não é assim, Peppa. Isso é um pulo normal. Você precisa pular para cima e para baixo com um pé só. Desse jeito. Pula! 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 Rebeca Coelha é boa em pular em um pé só. Pula! 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 Vamos, George! Pular assim é fácil. Você tem que pular com um pé só. Pula! Pula! Isso mesmo! Pula! 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 Pular assim é divertido. Essa é a Suzy Ovelha. Olá, pessoal! Olá, Suzy! Do que estão brincando? De pular em um pé só. Desse jeito. Puxa, que legal! Mas vocês sabem dar saltinho? Sim, sabemos dar saltinho. Salto! 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 Isso não é dar saltinho. É só pular de um jeito engraçado. Saltinho é quando você pula em um pé só e depois pula com o outro pé. Desse jeito. Suzy é boa em dar saltinho. Você pula com um pé só... E depois com o outro. Faz também, George. George é bom em dar saltinho. George é bom em dar saltinho. mais alto. Mais altos! Sei dar saltinho por mais tempo. E aí, Pedro? Sei dar saltinho mais rápido. Esse é o Pedro Pony. E aí, pessoal? Olá, Pedro! Do que estão brincando? Estávamos pulando em um pé só. E agora estamos dando saltinhos. Mas vocês já pularam alto? Não, mas eu adoro pular. Pula, pula, pula! Peppa é boa em pular alto. Pulinho, saltinho e pulão. Conseguem fazer tudo junto? O quê? Desse jeito? Isso é impossível! Quis dizer um pulinho, um saltinho e um pulão. É desse jeito. Pulinho, saltinho e pulão. Minha vez! Pulinho, saltinho ou pulão? Não, está errado. Eu sei fazer. Saltinhos, saltinhos, pulão. Não. Pula, pula, pula. Não. Deixa eu tentar. Pulão, pulinho, pulinho. Ai, não! Pulinho, saltinho e pulão não é fácil. Tem que ficar no mesmo lugar. Desse jeito. Pulinho, saltinho, pulão. Pulinho, saltinho, pulão. Estão prontos? Estão prontos? Pulinho, saltinho, pulão. Pulinho, saltinho, pulão. Pulinho, saltinho, pulão. Estão prontos? Estão prontos? Estão prontos? Pulinho, saltinho, pulão. Peppa achou uma poça de lama. Pulinho, splish. Saltinho, splosh. Pulão, splosh. Pulinho, saltinho. Pulão. Splish, splosh. Splosh. Pulinho, saltinho, pulão. Split, splosh. Splosh. Isso é muito legal. Peppa adora dar pulinho, saltinho e pulão. Todos adoram dar pulinho, saltinho e pulão. Principalmente em rostos de lama.